João Paulo Rodrigues, está apaixonado, arranjou uma namorada, que é uma colega, ela não é uma colega, ele é uma médica, não é? O problema de visão, ele não voltará a ter... Ao oftalmologista, encontraram-se os vestidores, exatamente, as queridas manhãs, mas está confirmado isto? Está confirmadíssimo, ele próprio assumiu, ao Cláudio Ramos, que está muito feliz, que a conheceu depois de estar separado. Por acaso ela é gira, mas a mulher também era giríssima. Ele continua casado, não é? Ele continua ainda casado, não está divorciado, e portanto, lá nos vestidores e tal, aquilo deve ter havido ali uns encontros nos corredores que são muito apetadinhos, e portanto, devo ali um... Só aqui é que não nos acontece nada. Nada, a gente vem descolos a ver estes corredores. São larguíssimos estes corredores. Mas olha, tens o catálogo completo nas paredes do corredor, portanto, é só escolher. Dá para escolher, dá. Eu gosto muito do João Paulo também, eu, e estou muito contente por ele ter, como ele diz, voltado a viver, ou continuar a viver. E que viva a paixão, que a paixão é a melhor fase. Ai, pois é. Não estamos na primavera, porque é...